E fala galera, tudo bem a Deus com vocês? Pois bem, vim trazer aqui pra vocês uma nova mensagem no canal, né? Recentemente aqui, o meu perfil aqui do Facebook, ele ficou agora com 5 mil amigos e apareceu uma mensagem do Facebook assim, dizendo que era o máximo de amigos que eu poderia ter, por favor, jazim para ter mais e tudo mais, beleza. E tem muita, muita, muita gente aí ainda querendo me adicionar, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou excluir as pessoas para adicionar as outras? Não, não posso fazer diretamente isso, a não ser que eu tenha um motivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu já tinha lançado uma regra no Repetentes, tá? Então se você quiser aí fazer parte dos amigos e tudo mais, siga essa regra, tá certo? Do contrário, eu vou ter que te remover pra, né? Colocar uma outra pessoa que vai seguir essa regra. Eu já disse em vários e vários vídeos que é pra gente lidar diferente, tipo, então aqui é pra mim colocar aqui na fanpage do Repetentes, é só você digitar aqui, ó, Repetentes, vai aparecer logo de cara, tá? Então é por aqui que você deve manter contato comigo, e não pelo perfil principal. O perfil principal é só pra gente poder jogar junto e beleza, tá? Então pra falar comigo por aqui. Então as pessoas que não falarem comigo por aqui, tá? Estarão sendo deletadas. Ou seja, quem vier falar comigo no perfil principal normal, tá? Eu vou estar deletando e adicionando outra pessoa no lugar, tá? E aqui eu vou estar falando com as pessoas daqui somente, certo? Como é que vai funcionar isso aqui? Bem simples. Você tem que conversar comigo, você quer me falar alguma coisa sobre o jogo e tudo mais? Clica aqui em mensagem, tá? E digita aqui, pô cara, consegui ter o dragão, sabe? Sei lá. Fala comigo por aqui, né? Manda tudo que você tiver que mandar, manda uma foto, alguma coisa. Não sei, toda novidade que você tiver que contar. E as perguntas serão respondidas aqui, ó. Entrando em álbuns, né? Tem um álbum aqui que chama Álbum da Galera. Tem uma aqui que chama Deixa Aqui Sua Pergunta, tá vendo, ó? O cara fez uma pergunta pra mim aqui no dia 20, eu já respondi um tempo depois, é lógico, né? Porque algumas pessoas estão fazendo certo, outras não. E daí assim que ele lê a resposta, tá? Já faz isso aqui, já exclui, né? Tá vendo, ó? Clica aqui e já exclui, tá certo? Por que já exclui, cara? Porque se você não exclui, ó, tá vendo? As perguntas vão, ó. Ó. Vão, né? Cada vez mais aumentando, aumentando, aumentando. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou conseguir responder. Então, aí que entra vocês. A gente tem uma comunidade dos repetentes pra quê? Pra ver se os membros estão aprendendo. Ou seja, quando vocês entrarem nessa foto aqui e verem uma pergunta, cliquem em responder e respondam também pra pessoa ou o que vocês quiserem. Assim, vocês me ajudam. Ela remove a pergunta dela pra poder deixar com que a gente veja mais perguntas, tá? E é isso. A gente fica numa organização. Então, vocês façam as perguntas por aqui, nesta foto. E se tiverem aí que falar comigo alguma coisa que não seja pergunta, por aqui em mensagem dos repetentes. Caso alguém mande pra cá, né? Será avisado duas vezes ou três nesse perfil que não é pra ser mandado. Ou seja, esse vídeo estará sendo enviado pra pessoa, tá? E depois de eu perceber que já foi uma ou duas ou três vezes aí que foi enviado, a pessoa vai ser removida pra que eu possa adicionar uma nova pessoa no lugar, tá? Uma pessoa que siga as regras. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, que todo mundo consiga ver esse vídeo. Então, vamos divulgar esse vídeo, tá? Pra que o pessoal consiga seguir as regras aí e vocês possam seguir também. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até mais um vídeo no canal. Repetentes.